Primeiro, bate-papo com consultores de estilo e visual merchandising. Depois, desfile de marcas consagradas. Estamos no Tapete Vermelho, evento totalmente concebido pela turma do técnico em produção de moda. O Senac traz você para o mercado. Você pode fazer, você pode criar e você pode ser, sim, uma pessoa que vai estar lá na frente produzindo muito. Produzindo muito e de forma profissional. Durante três meses, os alunos tiveram que pesquisar conceitos, definir orçamentos, fechar parcerias, produzir looks. A Passarela espelha todo esse trabalho. O cenário atual da moda, ele visa muito os resultados rápidos. Assim, não dá para a gente pensar a longo prazo porque os empresários, eles não têm esse tempo rápido de esperar o retorno disso tudo. Então, tem que ser tudo muito rápido, muito dinâmico. Dinamismo mais comprometimento. Conceitos que embasam o técnico em produção de moda. Curso que habilita profissionais para articular ações de marketing e organizar eventos dignos do tapete vermelho.